É uma proposta muito importante porque ela visa a coibir a proliferação de partidos que não têm nenhuma significação ideológica, programática e que se multiplicam, estimulados pelo desejo de obter NACOS do fundo partidário. Essa proposta diz o seguinte, que para ter existência parlamentar, estrutura aqui, líder, funcionamento parlamentar, o partido deverá obter pelo menos 3% dos votos nacionais dados para deputados federais, distribuídos em pelo menos 14 estados e com um percentual mínimo de 2% em cada estado. Os partidos que não obtiverem isso não poderão ter estrutura parlamentar, funcionamento parlamentar, a menos que constituam, entre eles, federações partidárias que, uma vez constituídas antes das eleições, deverão perdurar durante toda a legislatura. Uma outra regra dessa proposta é a que proíbe coligações nas eleições proporcionais para vereadores, deputados estaduais e deputados federais.